Eu não sei se é algo que todos sentem, mas tem alguma coisa especial que sentimos quando estamos perto da natureza. Como é que quanto mais nos desconectamos de tudo na nossa rotina, mais conectados com a vida nos sentimos. E isso se torna uma necessidade que você não consegue viver mais sem. O ar fresco, o barulho da água, a textura do chão. Mas quanto mais longe você quiser ir, mais preparado você tem que estar. Enquanto viajávamos pelo Brasil sem muito rumo ou press, começamos a ver o quão rico o nosso país é. Pessoas, comidas, lugares, histórias. A estrada às vezes é longa, é gigante de verdade, mas parece que esse tamanho todo é pra caber tanta coisa bonita que vemos no caminho. Às vezes olhar pra dentro é tudo que precisamos para descobrir o nosso verdadeiro tamanho. Foi um sentimento de dizer adeus quando percebemos que nossa viagem chegou. Quando chegava ao fim, dos amigos que viraram família, da estrada que virou casa. Mas se você nunca se permitir sair da rota planejada, você nunca vai sair da sua zona de conforto e viver uma aventura. Viajar em estradas como essas, que cruzam terrenos pouco explorados pelo homem, nos ensinou muito mais sobre nós mesmos do que pensávamos. A verdadeira riqueza que temos não está muito longe e inacessível do outro lado do oceano. Está dentro de nós.